Galera, hoje eu estou trazendo aqui pra vocês Colonize, joguinho que acabou de ser lançado na Steam, lançou no dia 15 de fevereiro, eu decidi trazer aqui pra vocês que é mais um daqueles Colonize, né? Colonize, ele tá ambientado ali na época da colonização, em particular você vai tentar colonizar as terras nórdicas, as terras americanas ali dos Estados Unidos, tá bom, pessoal? Vamos começar a nova jogatina? Eu quero mostrar aqui pra vocês. Ah, eu só tinha visto a jogatina com o Plymouth, tá, pessoal? Mas dá pra, aparentemente, colonizar a Bermuda e o Roanoke também, né? Bem interessante, vamos pra Bermuda, então. Acho que vai ser bem interessante pra gente, a gente tem pouca área de árvore e tudo mais, isso aqui é dificuldade, é um pouco mais pesada, né? Vamos lá pra Bermuda e vamos ver se vai dar bom, pessoal. E eu vou tentando falar um pouquinho do jogo pra vocês. Primeira coisa, tá? Antes de a gente começar, deixa eu até pausar o jogo, vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de tudo o conteúdo que eu sempre trago pra você. E não se esquece que eu tenho um canal de programação, o link tá aí na descrição, se você quiser saber um pouco mais, começar a sua jornada aí na vida de como programador, como desenvolvedor de grandes aplicações, Esse canal aqui com certeza vai te dar todo o suporte que você precisa, tem muito conteúdo, desde conteúdo mais básico, justamente pra iniciantes, até conteúdo mais avançado, onde eu falo de temas muito mais avançados aí pra plenos e sêniors que estão na área, tá, pessoal? Agora, se você realmente quer adentrar com o pé direito nessa área, dá uma olhadinha no curso do Zero Programador, eu vou deixar o link aí também na descrição. Nesse momento, a turma de 2024 está aberta, tá bom, pessoal? Então, presta bastante atenção, porque já já eu preciso fechar, as vagas vão ficar todas preenchidas, e é por isso que eu estou te chamando pra vir dar uma olhadinha. Se você quer aprender do Total Zero, unir toda a melhor parte da teoria com a melhor parte da prática aqui, esse curso é um curso pra você, pessoal. Eu trabalho com programação desde 2004, profissionalmente, tenho muito tempo de experiência aqui, sou professor na Universidade Federal, então, assim, tem um didática, tem um jeito pra te passar, e você vai ter acesso a mim, além de acesso às aulas de todos os módulos aqui que eu estou mostrando pra vocês, tá? Dá uma olhadinha lá, o curso foi pensado justamente pra quem não sabe nada de programação até sair aí com um nível superior a um júnior do mercado, tá bom? Dá uma olhadinha que vale muito a pena. Dito isso, pessoal, vamos continuar nossa campanha aqui? É o seguinte, nós começamos aqui com algumas construções, deixa eu mostrar pra vocês o barquinho, ó, bem legal, né? Você chega com esse barco aqui pra cá, eu ainda não fiz a parte de comércio e tudo mais, então tem essa parada. Eu sei que nós temos que pagar dinheiros para a coroa, nós temos aqui um celeiro, uma warehouse, um shelter e um eating house, que é tipo uma taverna, tá bom, pessoal? E nós temos nesse momento aqui 11 pessoas pra trabalhar. Uma coisa bem interessante que eu gostei aqui nesse jogo é o seguinte, você precisa de uma taverna, de uma eating house, de algum lugar onde os caras se encontram, para que eles formem famílias aqui dentro do jogo. Achei isso bem interessante, bem legal mesmo, tá? Mas vamos lá, vamos começar a nossa brincadeira. A primeira coisa que eu gostaria de fazer, pessoal, seria pegar aqui o woodcutter, tá? Eu acho que o woodcutter, ele vai trazer aqui pra gente uma... a possibilidade de pegar madeira, que é assim, não dá nem pra começar a pensar em ficar sem, tá, pessoal? Então, depois do woodcutter, seria interessante, por exemplo, garantir aqui um fishery, pessoal. Porque com o fishery, nós vamos conseguir aqui minimamente pegar algum tipo de comida, né? Tô pensando só, pessoal, se eu coloco ele aqui em cima ou se eu coloco ele aqui embaixo mesmo, tá? Aqui embaixo não é uma ideia. Dá nem pra colocar ele aqui? Aparentemente não, vai ter que ser aqui em cima mesmo. Tá bom. Ah, não dá? Uh! Vamos colocar ele aqui assim, pessoal. Aqui assim, tá ótimo. Fechinho da água e perfeito, ok. Legal, então deixa a galera trabalhar. Outra coisa que seria interessante já seria construir aqui estradas pra conectar a galera, tá? Estradas aqui são importantes pra gente, justamente pra fazer essas conexões aqui, tá? Infelizmente eu não vou conseguir trazer pra cá. Vou trazer aqui assim, perfeito. E por último, mas não menos importante, daqui pra cá. Legal, deixa a galera trabalhar. Vou aumentar a velocidade aqui e vamos ver se a gente consegue construir essas paradas que a gente já colocou aqui pra construir, pessoal. Ok, saíram os construtores aqui. Eles vão... Eles vieram no seleno... Na verdade, vocês tem que ir lá na Waterhouse buscar o restante. Calma, cadê? Tem gente trabalhando aqui na Waterhouse. Ah, porque não tá no horário de trabalho ainda. Ah, ok, ok, ok. Vamos aumentar o horário de trabalho aqui até... As... Até as seis. Pronto. Vamos trabalhar das nove às seis. Total de trabalho 21 horas, eu acho que não é o ideal, né? Mas nesse início vamos colocar dessa forma aqui, pessoal. Porque daí pelo menos a gente vai ter essas construções aqui feitas, né? Ok. Era por isso, não estava na hora do trabalho ainda. Por isso que eles não estavam saindo pra construir. Mas ok, temos aqui um woodcutter agora. Já tem duas pessoas aqui no woodcutter. Vamos fazer um fishery ali que também vai ser importante pra gente. Seria legal, pessoal, que nós começássemos a produzir algum tipo de comida aqui, tá? E comida tem alguns segredos. Eu vou mostrar aqui pra vocês já já. Olha só. Vamos colocar uma aqui. É, por enquanto só uma é o suficiente. Mas pra que a comida funcione da maneira esperada, pessoal, você sempre quer colocar uma fonte de água potável perto, tá? Então por isso que a gente construiu essa paradinha aqui. Vamos esperar a construção acontecer. Depois a gente faz justamente... Conecta aqui as estradas e tudo mais. Então aqui atrás nós estamos construindo o Fishman. Galera, uma das coisas que eu achei bem legal nesse jogo é, de fato, o processo de construção, tá? Eu achei que a construção vai subindo de uma maneira bem agradável, bem legal. Dá pra você ver todas as etapas aqui acontecendo e tudo mais. Uma coisa que me incomoda é que não existe uma barrinha de progresso em cima, tá? Então o fato de faltar a barrinha de progresso me incomoda um pouquinho. Cara, eu preciso de pedras. Eu confesso que eu não olhei se eu tenho pedras. Não, eu tenho pedras. Tem um pouquinho de pedra, ok? Então menos mal. Deixa eu ver aqui. Você seria Carry, né? Onde que daria pra gente pegar uma Carry? Não tem a mínima ideia. Não tem a mínima ideia. Não tem a mínima ideia, galera. Pera, vamos ver aqui. Aparentemente eu posso colocar Carry em qualquer lugar, né? O que é meio bizarro, mas ok. Se eles me deixam, então, farei isso com louvor, né? Vamos colocar essa parada aqui atrás, aqui. Perfeito. E vamos garantir uma estrada daqui pra cá. Pronto, ok. Perfeito, ok. Vamos fazer a Carry aqui também, porque ter o material básico pra que a gente consiga construir é insanamente importante, né? Esse Working Time aqui também. Vamos colocar um pouquinho mais de tempo aqui. Você pode trabalhar das 11 às 2. Tá? 14 horas de trabalho. É 14. Das 11 às 1 da manhã. Me parece tranquilo. Me parece um pouco mais sossegado. Então, construiu aqui. Fishman tá quase lá. Falta stones. Aqui, felizmente, a gente não falta stones. O que que eu tenho aqui? Tá faltando... Tá faltando tudo. Ai, meu Deus. Uma das coisas aqui que faltou, pessoal, é a salmio, tá? A salmio é onde nós vamos conseguir processar a madeira e transformar ela em tábua. Então, já vamos botar ela aqui e vamos colocar aqui justamente você pra cá. Eu fiz muita coisa aqui ao mesmo tempo. Vamos colocar prioridade máxima nesse aqui e depois prioridade máxima nesse aqui também, tá? Dessa forma, a gente já vai ter aí o material básico pra conseguir construir. Se bem que pedra, a gente tá tranquilo. Quer saber? Ah, eu não quero... Quero prioridade máxima aqui. A salmio. Mano, não é lá. A prioridade máxima é aqui. Tá zoando, pô? Tá lá em cima. Eu tenho só 72 pedras aqui. A gente vai precisar de mais, né? Hum, pra fazer salmio eu preciso de planks. Só que eu não tenho planks. E agora, pessoal? Ferrou, né? Tem como comprar. Eu vou ter que descobrir isso. Olha só, pessoal. Eu vou comprar aqui no menuzinho aqui embaixo. Tá vendo? No menuzinho aqui embaixo eu vou comprar planks. Deixa eu ver se dá pra gente vender alguma coisa. Não me parece que eu tenho alguma coisa pra vender. Então, vamos gastar aqui 140 dinheiros pra comprar planks. E eu espero que essas planks cheguem em algum momento pra gente, né? Elas chegam automático aqui no Harbor. Ok? Justamente porque senão nós não vamos conseguir quebrar a salmio. E nós não teremos acesso a firewood, que é lenha. E não teremos acesso justamente às tábuas. É o que a gente utiliza aqui pra construir, né? Outra coisa que eu quero fazer é justamente diminuir a carga horária dessa parada aqui. Eu quero às 11 e termina às 1. Perfeito. Porque a galera precisa descansar. Por enquanto a gente só tem esse abrigo aqui onde todo mundo fica junto, né? Mas aqui não é o ideal pra galera permanecer. Daqui a pouco nós queremos fazer algumas casas separadas justamente pra galera ficar. Tá bom? Essa prioridade aqui tá no máximo. Acho que isso tá ok. Depois nós podemos trabalhar com a carry. E daí então farm e então well, tá? Acho que isso aqui vai dar muito bom. Deixa a galera chegar ali. Eu já volto com vocês, pessoal. Ok? Hora de começar o trabalho. 11 horas da manhã. Deixa a galera levantar. Começar a trabalhar. Nós queremos muito terminar a salmio. Aparentemente eu vou ter que comprar mais planks, é isso? Aparentemente vai ser o caso, pessoal. Vamos lá. Deixa eu entrar aqui. Comprar um pouco mais de planks. Comprar mais 20 planks aqui. Perfeito. Gastamos quase todo o nosso dinheiro. Mas eventualmente, se tudo der certo, a gente vai começar a vender essa parada, né? Pelo menos temos peixe. Comida a gente tem, pessoal. Não vamos passar fome. E eu sinceramente tô impressionado com o gráfico do jogo, pessoal. Tava dando uma olhada aqui mais de perto. Quando você dá um zoom máximo assim, realmente perde um pouco de qualidade. Mas um pouquinho antes, olha só. Qualidade é bem interessante do gráfico, tá? Talvez só a questão do zoom ali, tratamento das sprites ou coisa desse tipo. Mas de restante tá bem interessante. Terminamos essa parada, salmio. Eu preciso passar alguém pra lá. Deixa eu ver. Acho que seria interessante pegar esse cara, tirar o auto-off, dar um pique nele, trazer ele pra cá e botar ele aqui. Ok? Vou fazer a mesma coisa com você. Auto-off, dar um pique em você, trazer pra cá e colocar você aqui. E aqui nós queremos trabalhar das 11h às 1h da manhã, né? Que é o horário aqui que a gente acha que tem que ser. A galera precisa de comida. Não, mas comida tem. Tem peixe, tá? É só pegar o peixe lá. Pega o peixe, come, que vai dar certo. Olha lá. I need more food. Cara, é só ir comer. Comida tem. Ah, ok, ok, ok. Isso aqui é importante. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. A galera tá reclamando infinito ali de comida, né? Pera aí. Você trabalhando 13 horas, trabalhando no horário... No horário padrão. Acho que você pode vir às 5 e terminar às 18. Acho que isso aí tá ok mesmo. Tá, vamos botar você aqui da warehouse. Auto-off, pique, trazer você pra cá e botar aqui. Perfeito. E daí, aqui dentro, nós queremos plantar... Deixa eu despausar aqui. Nós precisamos plantar aqui justamente a nossa... Nossa paradinha, galera. Cadê? Tá bom? Eu realmente preciso plantar corn aqui, tá? Obrigado. Vamos plantar corn aqui. Qual é a parte de milho, ok? Seria interessante plantar um pouquinho de batata também. E daí um pouquinho de barley. Perfeito. Basicamente isso que eu queria, tá? A galera tá reclamando de comida. Espero que não seja nada muito grave. Espero que não seja nada demais. Eu vou ver. Você tá com fome? Não. A galera aqui tá com fome. Você. Você. Ah. Eles não estão dos mais felizes com a questão da comida, né, galera? Olha só. A comida tá lá embaixo. A gente tem 40 peixes. Não tem ninguém trabalhando no peixe. Oh, no. Isso explica muita coisa. Pique. Ops. 11 horas até 1 da manhã. Ok. Nossa, galera. Eu mandei muito mal. Deixa eu pegar mais um aqui. Tirar o auto off da pique. Botar aqui nos peixes. Caramba. Isso explica muita coisa. Deixa eu ver se eu consigo comprar um pouquinho de comida aqui. Eu construí a parada e esqueci, galera. Pior que comida a gente não consegue. Consegue plantar. Comprar as coisas básicas, mas comida a gente não consegue. O que é bem ruim, tá? Vamos ver, galera. Se a gente consegue sobreviver aqui ou se eu já fiz cagada, a gente vai ter que reiniciar. Ok, pessoal. Na verdade, eu entendi aqui. Nós temos comida na Eating House. A galera não tava comendo porque esse lugar aqui não estava aberto enquanto eles poderiam comer, tá? Olha só. A galera toda agora tá comendo. Tá escrito na descrição, inclusive. Quase, 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 tá? Não era por questão de falta de peixe ou coisa desse tipo. Nós tínhamos comida na Eating House. Tudo bem? Então, ainda bem que eu dei uma olhada nisso aqui, porque senão isso aqui poderia ter sido um problema pra gente, né? Ok, ok, ok. Menos mal. Seria super importante agora, pessoal, nós começarmos a construir aqui justamente casas. Por quê? São nas casas que vão permitir nossa população aumentar, né? Crescer. Então, vamos construir algumas aqui. Acho que duas, se tudo der certo. O que que eu gasto? Ah, wood, planks e stone. Tá bom. Vamos construir duas aqui. Vamos tentar colocar duas aqui desse lado. Deixa eu até virar aqui um pouquinho. E vamos também construir aqui essas paradinhas aqui, né? Perfeito. Ok, ok, ok. Maravilhoso, pessoal. Então, nós temos nossas ruas. Temos nossas casas sendo construídas. Temos bastante madeira. Temos pedra. Temos bastante material básico aqui. Isso é bem interessante. Deixa eu tirar essa pessoa daqui. Essa pessoa daqui. Eu preciso de alguém na carry. Seria super importante. Inclusive, colocar aqui que ele vai trabalhar no mesmo schedule que todo mundo. E ter a parada ali livre, né? Deixa eu... Onde foi aquela pessoa? Eu liberei uma pessoa. Não tenho a mínima ideia onde ela foi trabalhar. Tá faltando um no woodcutter aqui. Tá faltando um na sawmill. O warehouse só tem dois. Não dá pra ficar com menos de dois mesmo. Teria que dar uma olhada nos desempregados que não é aqui. Na real, teria que ser aqui. Me dá um segundo, pessoal. Olha só que interessante, pessoal. Os caras que trabalham aqui na fazenda, eles pegam a água aqui da well. Do nosso poço. Vem aqui e joga na nossa fazenda. Tá vendo? Então, isso aqui já tá quase construído, né? Temos quatro de barra oito aqui, de vários lugares aqui. Eu acabei setando mais uma pessoa pra trabalhar aqui. Porque nós não estávamos conseguindo suprir todos os lugares aqui. Tá vendo, pessoal? Então, acabei setando mais pessoas pra trabalhar aqui agora. Pra ver se a gente consegue justamente cuidar de todas as plantações. Então, aquilo ali tá indo devagarzinho. Eating house tá super bem abastecida de peixe. Eu tenho algum, um pouco ali, meio que de tudo, assim. A coisa que eu não tenho de jeito nenhum é bread. Eventualmente, a gente vai conseguir colocar. O Barney, ele tá reclamando. Falando que ele precisa de dormir mais. Pera, são 23 horas. Tá, então o Barney é você? Exato. Nós poderíamos colocar isso aqui um pouco mais antes, né? Terminar aqui às 23, talvez. 12 horas só de trabalho e tá ótimo, né? E a taverna, ela fica aberta justamente... A eating house, ela fica aberta justamente nesse tempo livre aqui, ó. Da zero às 11 horas. Então, quem trabalha aqui é o cara mais feliz do mundo, né? Dado que ele tá trabalhando enquanto todo mundo dorme. Ou seja, não tem trabalho. E ainda trabalha menos do que todo mundo. Ok, ok, ok. Legal. Olha, galera. Saindo do trabalho agora, olha só. Vai dar uma hora da manhã. A galera sai do trabalho. Vai pra dining room primeiro. Dining house aqui. A eating house, perdão. Comem alguma coisa. E depois vai embora. Pessoal, olha só que interessante. As casas aqui, ó. As famílias já estão começando a resultar em mais pessoas. Para a nossa colônia aqui, né? Bem interessante. E a galera, eles estão vindo aqui justamente comer agora. Chegou uma pessoa ali, comeu. Um pouco, foi embora. Justamente antes de começar o expediente. Às 6 horas da manhã agora. E a pessoa veio fazer isso. Isso aqui fica aberto até às 11, que é quando começa o expediente da galera para trabalhar, né? Então, maravilhoso. Quem está trabalhando aqui agora é justamente a galera do celeiro, tá? A galera do celeiro está reabastecendo quem tem que reabastecer. E fazendo tudo que eles têm que fazer aqui. Trazendo batata para alguns lugares. Porque querendo ou não, o nosso principal estoque está aqui dentro do celeiro. Está vendo, galera? Felizmente, em questão de peixe, nós estamos muito bem. Tem 56 peixes aqui. E aqui também nós já temos 50. Peixe realmente não é um problema. Talvez eu devesse fazer mais algumas fazendas, na verdade. Tirar uma pessoa daqui para fazer mais alguma fazenda. Eu acho que isso me agrada, pessoal. Vamos fazer isso? Ah, eu poderia vir com o Hunter também, né? Hunter também não seria uma ideia. Um outro tipo de fonte de alimento aqui, né, pessoal? Vou colocar ele virado para cá, dá? Deu. Maravilhoso. Aqui. É, está aqui. Perfeito, ok. Deixei ele sendo construído aí, tá? Ótimo. Vamos para a velocidade 3 aqui, pessoal. Vamos ver a galera saindo. Eles vão passar aqui na Itin House para comer. Olha só. Alguns deles, pelo menos, né? Saíram. É, aparentemente ninguém veio porque realmente eles não estão com fome, né? Então vieram trabalhar, vieram pescar mais, vieram fazer tudo o que eles têm que fazer aqui. Eu mandei que mais algumas casas fossem feitas, mas eu também adoraria que o Hunter também fosse feito. Então, deixa isso aqui acontecer e eu já volto com vocês. Beleza, pessoal, nós estamos com a economia aqui até bem estável, tá? Nesse momento nós temos quatro famílias. Grande parte delas estão com todas as crianças preenchidas aqui, né, em cada casa, tá vendo? Cada casal aqui. Esse casal tem três crianças, esse casal tem quatro. Quase todo mundo já tem aí suas crianças. Nós poderíamos, inclusive, ampliar isso aqui caso a gente ache necessário. Mas, por enquanto, pessoal, eu sinceramente estou contente com o que nós temos aqui. O que faltou fazer? Faltou fazer o meal. Faltou fazer o bakery. Justamente para fazer pão. Mas eu quero, pessoal, mostrar para vocês como que funciona a Pig Farm aqui. E é por isso que eu vou construir uma aqui, justamente nessa posição, tá? Acho que vai ficar bem legal aqui para a gente. Vou subir ela o máximo possível. Até aqui está tranquilo, né? Vamos fazer ela aqui para vocês verem. Inclusive, uma das coisas que eu quero fazer é conectar essa estrada aqui. Então, está perfeito. Pig Farm, nós vamos gastar planks e madeira para fazer. E eu quero mostrar para vocês que dá para criar porco justamente para produzir carne e couro. Tudo bem? E que para criar, pessoal, nós temos que comprar esses porcos. É isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Nesse momento, eu poderia vender alguns itens aqui. Ou talvez construir mais uma fazenda aqui, que seria uma fazenda focada em tabaco para fazer dinheiro. Na verdade, eu não vou fazer isso agora porque está faltando pessoas, tá? Eu preciso de mais pessoas trabalhando em diversos lugares aqui. Na parte do Hunter. Eu preciso de mais pessoas aqui. Ah, no celeiro até que eu arrumei outra pessoa. Deixa eu até olhar como é que estão as estatísticas, pessoal. De fato, nós temos pessoas agora trabalhando aqui. Me adotem. Com 11 anos, com 10 anos, eles já começam a trabalhar. Bem interessante, né? Essa criança aqui, por exemplo, tem 8 anos e ela ainda não está trabalhando. Então, por isso que ela está ali sem trabalho por enquanto, né? Bem legal. Então, deixa a Pig Farm aqui sair. Eu precisaria construir mais algumas casas aqui, para ser muito sincero. Vou ter um pequeno espaço aqui para construir casas, né? Também funcionaria para a gente. Adoraria que a Pig Farm aqui terminasse. O nosso Hunter, ele já está trabalhando já tem um tempo aqui. Inclusive, eu vou fechar um dos quadradinhos aqui. Eu não quero colocar três pessoas ali. No máximo, duas já é o suficiente para a gente. Um Wood Cutter. Tomara que seja o suficiente. Bom, está sendo, né? Então, nós temos Planks e tudo mais, mais do que o suficiente aqui para a gente. Pig Farm acabou de ficar pronta. Vamos setar as horas aqui para trabalhar das 11h a 1h. Eu não tenho trabalhador aqui. Eu precisaria setar alguém lá. Deixa eu pegar essa pessoa. Auto Off. Ops. Auto Off Pick. Vamos trazer para cá. Você trabalha aqui, por favor. E a grande sacada aqui é o seguinte, pessoal. Eu preciso de batata e preciso de Barley. para fazer a Pig Farm funcionar. Tudo bem? Só que não adianta eu colocar uma pessoa trabalhando. Tem essas entradas. Eu não tenho porcos. Olha só. Eu não tenho porcos aqui dentro. Então, para fazer isso funcionar, eu tenho que comprar esses porcos. Vou comprar um, dois, três, quatro. Quatro. Já dá para a gente começar a trabalhar. Poderia até ser um pouco mais. Só que eu estou ficando sem dinheiro. Está vendo? Sessenta. Então, vamos dar uma segurada aqui e ver o que vai dar para fazer deles. Olha só. Ele está com um barra seis aqui. E o ideal é que você consiga justamente matar eles para tirar a carne quando ele estiver com seis. Vou mostrar mais isso aqui para vocês. Já volto em um segundo. Pessoal, os porcos estão seis de seis agora. E vai começar um turno de trabalho. Eu quero ficar muito de olho no que a nossa amiga ali está fazendo. Olha só. Ela está vindo para cá agora. Geralmente, ela alimenta primeiro. Mas agora, ela está, de fato, abatendo os porcos para conseguir um pouco de carne. Está vendo? Bem interessante, né? Então, abateu, abateu. Abateu mais um. Abateu outro. Abateu esse. Então, um total de trinta carnes por cinco porcos, né? Valeu a pena? I don't know. Bom, pelo menos, nós tivemos a experiência aqui de ter um pouquinho de porco. Eu, sinceramente, acho que vale muito a pena, pessoal, ter uma fazenda, tá? Vou até fazer isso aqui agora para testar. E vou fazer aquele pequeno corte, né? Porque isso aqui demora um tempo. Vou fazer uma fazenda aqui. Vou colocar até prioridade máxima nela. E eu vou colocar pessoas trabalhando nessa fazenda, inclusive. Deixa eu ver como é que está o work time aqui dos outros lugares. Mas, todo mundo está empregado, basicamente. Deixa eu ver se tem alguém aqui que não está empregado. Na real, tem. Tem duas pessoas ali que não estão empregadas. Ok. Vou deixar a galera construir isso aqui o máximo possível. E assim que isso aqui estiver construído, eu vou encher isso aqui de tabaco. E nós vamos começar a utilizar a exportação de tabaco para fazer grana. Principalmente para que a gente consiga comprar mais piglets, né? Vou comprar aqui o máximo de piglets, inclusive. Então, aqui já tem bastante carne aqui, né? Bem interessante o modelinho. Uma coisa que nós podemos fazer é fazer uma plantação de... Fazer uma fazendinha aqui para criar galinhas. Que eu confesso que eu ainda não testei, pessoal. Então, eu não sei bem como que funciona. Vou colocar ela aqui. Perfeito. Deixa eu ver se a prioridade está correta. Está... Está. Está correta. Perfeito. Deixa eu só trazer essa... Estrada para essa direção. Ok. Também. Errei um pouquinho, mas está tudo bem. Ok. Perfeito. Uma coisa que eu preciso... É dessa estrada se conectando... Ah, que pena. Sério que eu não vou conseguir me conectar em nenhuma dessas duas estradas. Tudo bem. A gente traz ela até aqui e finge que está tudo conectado, né? Não é o caso. Visualmente está. Mas eu acho que em termos de gameplay não estaria. Eu não sei. De qualquer forma, eles estão passando aqui, né? Então, menos mal. Então, deixa isso aqui acontecer. Deixa a galinha aqui acontecer. Eu já volto com vocês. Olha só, pessoal. Nossa fazenda aqui, ela já começou a dar frutos, tá vendo? Tem bastante tabaco aqui já para ser recolhido nesse lugar. E nossa fazenda de galinhas aqui também já começou a dar frutos. Já tem bastante ovos aqui que nós podemos recolher, né? Está faltando pessoas no celeiro. Infelizmente, aconteceu alguma coisa. Um monte de gente morreu. Eu tenho várias crianças nesse momento. Não trabalhadores propriamente ditos. Se nós viermos aqui nos gráficos da... Inclusive, para ver isso, olha só. Galera aqui com oito anos menos não trabalha, né? Então, daqui para baixo, ninguém está trabalhando. Está trabalhando somente daqui para cima, né? Todo mundo está com algum tipo de emprego aí. Fome nós não estamos passando. Eu só não estou girando dinheiro na velocidade que eu gostaria, pessoal. Se nós quisermos, por exemplo, vender aqui tabaco, eu não consigo ainda. Por quê? Porque a galera não está conseguindo tirar o tabaco daqui e levar aqui para o celeiro para que a gente consiga trabalhar, tá? Eu preciso de mais pessoas no celeiro. Então, eu vou esperar isso que acontecesse só para vocês verem como que funciona todo o processo. Beleza, pessoal? Quero até compartilhar uma coisa aqui que aconteceu bem interessante com vocês, sabe? O meu innkeeper, o cara que cuida aqui da Eating House, ele tinha morrido e eu não tinha prestado atenção. E, de repente, ninguém conseguia se alimentar. Por quê? Porque como isso aqui estava fechado o tempo todo, a galera não conseguia ir lá pegar comida. Então, isso aqui é um ponto super importante desse jogo, pessoal. Eu quase perdi toda a minha população por conta disso, tá? Demorei um pouquinho para entender que nosso innkeeper tinha morrido aqui. Então, fique sempre de olho no innkeeper, tudo bem? Ok. Esse era um dos pontos. O outro ponto é a nossa fazenda de tabaco, ela já está funcionando a todo vapor. Eu coloquei aqui um celeiro para funcionar de frangela. Por enquanto, não tem ninguém nesse celeiro. Na real, eu até poderia, inclusive, pegar essa pessoa e trazer para cá. Porque daí esse celeiro fica de frente a esses dois lugares, ele vai coletar as coisas daqui mais rápido e fazer com que a produção desse lugar fique um pouco mais rápida, tá, pessoal? Então, isso aí era um ponto importante que eu queria mostrar para vocês. E o outro é que nós finalmente podemos justamente fazer a venda do tabaco aqui e gerar dinheiro com isso, né? Então, vendendo 50 tabaco aqui, nós temos acesso a 100 de dinheiro. Ainda tem 50 tabaco aqui estocado. A questão é que eu não consigo colocar no celeiro. Galera, o que você vende, tá? Esses números aqui em cima, são os números que estão nos celeiros. Eu, sinceramente, não sei como que vai funcionar com dois celeiros, que é o primeiro momento que eu crio aqui dentro do jogo dois celeiros, tá? Mas imagino eu que vai somar os números aqui em cima com o que estão no celeiro. Isso é super importante passar para vocês, tá certo? Bom, o que eu queria mostrar para vocês de colonais é isso. Joguei aqui por um bom tempo para trazer todo esse conteúdo para vocês. É um jogo bem chill, bem tranquilo, bem sossegado de jogar. Não dá para querer apressar com ele. Ele é um jogo para relaxar mesmo, escutar a musiquinha de fundo e curtir a jogatina, tá certo, galera? Quem curtiu, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, fica perdendo todo o conteúdo aí. Mais um jogo no estilo Banishad aqui para vocês. Vou deixar o link na descrição para quem curtir aí também. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.